A Autoridade Civil e Não Militar Ramutuco Comunidade e o Suposto Administrativo Keligai comemora a Loura Consulta Popular Badala Ruanulores Lima. Diretora-Geral Política e Planeamento na Cooperação e Desenvolvimento e Saúde Narciso Fernandes Chateten com oração Né, significante Teves Batimoruan Hotu, onde relembra a Loura Consulta Popular e a Tine Androanulores Lima Liubá. Né, afirma que a Tine Androanulores Lima Liubá já venceram muito com a luta sobre a invasão em Indonésia, mas já venceram agora com a Nesta Rosira Oloco. A Tine Androanulores Lima Liubá, a juventude serene, serene, a fuda, a serene, a domina, a serene, a respeito, a unidade, a amizade entre a juventude e a juventude. Mas depois dessa, a juventude fazer uma transcilia a communica, mas depois dessa juventude serene, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL